Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada Sai uma cypher aqui One Tedet E One Ted Essa porra é a marca de roupa, tá ligado? Que patrocina o pessoal que eu já vi BK e etc Então patrocina a nós E agora tá com a marca de roupa soltando o som, tá ligado? E esse aqui tem Leal primeiramente Negro Hood Pig da Godoy E a produção é Mansur, tá ligado? E eu quero ver como é que ficou o som E melhor forma, ritmo é esse Tank Fam Vamos ver como é que ficou esse bagulho Fé em Deus Eu acordo e me desloco da minha quebra Seguindo pra avião com o bloco na mão Partindo com a melhor praia da magia Tem uns mano me esperando pra situação Tem vales que subiu na pele e um arrepio Quem veja chora o rio e foco na missão Eu trouxe o caminhão De ideia na minha mente Ó, tamo me procurando tipo Bill Traficando informação Lágrimas caem no chão Paga de louco pra ver Onde vários morrem e vão Nem tudo vai ter um porquê Meu rosto no curo de novo Isso deixa os copos putos Primeiro é o progresso pro povo Procurados por rimamu Sobe espetá logo vai cantar Aquela liberdade que a vida te deve Eu lembro de uma vez ouvi você falar Homem é homem Verme é verme Por que tão por aqui eu já não sei Não quiseram admitir A paz é fake R$ 150 pra uma cela que cabe em seis Isso é vida real Não é pressão break E não é por nada não Humm Time burn E por que Não devo pra ninguém Então não vou correr Eu sou do petro E que eu sou do nego Procurada mais de 20 Fora da lei No rap Milhares de vidas só vê Exilados me ouviram também Um discípulo de tem Não tem ninguém Bem bem Essa noite eu escapei de um estilo aí Dos caras bolados de farda sim Me calaram, amenizam nenhuma treta Sistema é como a termão na sarjeta Cheiro de terra molhada em plena selva de concreto O escarrão convencível dos boys Pobre sem teto Com o tempo cê vai ver quem Vai permanecer quem Vai escorrer Vai correr se o dinheiro não vê A tede me veste NR uma peste do oeste Letal pra você Nas ruas tem que ter Proceder Humildade pra poder vencer Samara é um pecado Eu sou pecador Se não for por amor Vai quebrar a cara Tropeçar A prender pela dor Andarilhos à procura do antídoto Nós tomo como No cômodo convictus A vitória labuta Anseio suor Escorrendo no extremo do vil metal Profissão perigo letal Aqui fala dor Passa mal Siga o copo Toca pro shopping Pega o kit Pega de vinte Domina na city Dentro do city Partiu pra suíte Fudendo a elite Vou fuzilar Não tenho limite A noite é um convite Tô em Floripa Passa a receita Ou se vira nos 30 Meu rap não brinca Mas que aplica Tô subindo na vida Eixo o desespero lá em cima E a passagem é só de vida É black Minha família De produções Nessa quadrilha Nessa cypher só cria Afrontando a hipocrisia Os moleque de guerrilha Procurado faz um dia Que se foda esses fascistas Que se foda esses fascistas Que se foda essa política Na trilha toca um jazz Uma nota é solidão Um brinde à liberdade Saudade dos irmãos Maldade é bumerangue Não brinca com feitiço Quem com ferro fere Com ferro será ferido A gente para o papo aí Que é empresidiário, tá ligado? Caralho, gastaram Eu achei o som massa, tá ligado? E achei que o leal quebrou tudo Tá ligado? O leal engoliu o som Máximo respeito Negro Roots também mandou pra caralho Tá ligado? Gastou mesmo E o beat do Godoy Gastou também, meu Com ferro fere Com ferro será ferido Tá ligado? E é isso Máximo respeito O som ficou massa Achei essa aí foi massa Leal quebrou tudo, mano JNMC Máximo respeito TEM!